Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E quatro toneladas de manjuba são apreendidas em Iguape. A polícia militar apreendeu na segunda-feira quatro toneladas de peixe que foram realizadas em condições mínimas de higiene, sem nenhuma condição. E a ação foi realizada no bairro Jairê, em Iguape, no Vale do Ribeira. E os trabalhos foram realizados pelo Policiamento Ostensivo Náutico, realizado por uma equipe da Companhia de Polícia Militar Ambiental Marítima, do 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Os militares foram até o local após denúncia e encontraram às margens do rio Ribeira de Iguape cinco caixas d'água com quatro toneladas de manjuba, espécie que se encontra no período de defeso, no período provavelmente de reprodução. Os recipientes estavam em meio à mata, com o pescado em processo de salga, sem as condições mínimas de higiene, expostos ao sol e chuva, e os peixes foram destruídos por estarem impróprios para o consumo. No local não havia nenhum pescador responsável pelo material, contrariando a lei pesqueira vigente. Está aí, mais um grande trabalho da polícia. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso sempre muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho